oi você não aguenta né em você não aguenta nenhum dessa aí porque que você não fica quietinho lá em cima daquela cadeira que você tava a bagunça que ele arrumou e aí e aí vem em casa é uma coisa que você vai ficar com a mão eu não quero ficar com a mão para ficar com as peninhas vai falar com a casa as peninhas. Olha lá o papai falando, arranca as peninhas do bicudo. Fala pai, por isso que eu pego você. Por isso que ele te pega pai, por isso. Solta o pé daí homem. Homem, solta o pé daí homem. Por que que você me arruma, cara? Por que que você me arruma aí, cara? Desce aí, desce aí, homem. Quando eu falo que tá demais, vocês acham que é brincadeira, né? Vocês acham que é brincadeira essas coisas. Eu mereço isso aqui, bicudo? Cara, você não tem o que fazer, né, homem? Você não tem o que fazer, homem. Olha. Vê se eu, olha, ele arranca tudo. Solta. Meu Deus do céu, gente. Bicudo, o que que eu faço com você, cara? Eu já ponhei ele na sua cadeira, sei lá quantas vezes. Eu não sei mal o que eu faço com você, não. Olha aqui disfarçado. Eu tô falando é com você aqui, presta atenção aqui.